Oi gente, estou de volta ao lar, aos vídeos gravados e tal e coisa E hoje eu vou fazer um randômico apanhadão de últimas novidades Porque tem muitas coisas novas que chegaram, que eu tô usando, que eu tô gostando Vou falar do meu Babyliss novo que eu tô usando faz um tempo já Pra fazer minhas ondas, que eu tô bem feliz com ele, que ele faz umas ondas mais modernas Pra começar, vou falar deste item que eu tava louca pra testar, que chegou pra mim recentemente E ele é tipo do futuro, é o Foreo UFO E ele é tipo um device que faz a máscara funcionar melhor, basicamente Ele é muito moderno, você tem que baixar um aplicativo pra usar E aí eu vou mostrar pra vocês como funciona, mas assim, eu tô achando muito divertido Porque é total a sensação de você fazer um spa em casa Ele tem uma tecnologia de luz que faz os ativos que estão na máscara funcionarem melhor Primeiro você tem que fazer o scan da máscara que você vai usar Porque tem duas máscaras diferentes Gente, sério, é um futuro Gente, sério É muito divertido Então você tira a máscara do negócio Você coloca ela aqui, ó E aí você põe de volta o anel que prende Ó, tá aqui Calma que agora Peraí moça, peraí A outra coisa que eu queria mostrar, que eu tô amando São essas toalhinhas Tipo faixa Pra fazer o dia de botê Ó, põe o traquinho assim, ó Pra não sujar o cabelo Tem um LED vermelho Termoterapia É muito legal isso E a moça vai fazendo, ó Pra você seguir ela É quentinho Então é tipo, realmente Uma máscara É quentinho mesmo Uma máscara Ai, agora começou o verde O LED verde Agora A fórmula antipoluição Vai ser travada na pele E o A luz verde Ajuda a revelar Uma pele Mais luminosa E isso porque eu tô fazendo Com a máscara do dia, tá Depois tem a máscara Ai meu Deus, agora mudou Já tá acabando É muito rápido Ai meu Deus, eu tô Cara, isso é muito legal Sério Tá diminuindo Acabou Tchauzinho Tá bom Daí você tira A máscara Joga fora Não é muito legal Isso? Achei que fiquei com a pele Assim Bom, ele sobra, né Um pouco da máscara Daí Tem gente que gosta de Enxaguar o rosto Depois de fazer uma Cheat mask Eu prefiro Só meio que Fazer assim Pra absorver Na pele Porque não é coisa boa A gente não quer desperdiçar Inclusive Desse aqui Cara, muito legal, né É pra total Dia de botê Bom, eu já amava O ufóreo Luna Que é o de limpar Sônico Eu acho que eu nunca mostrei Ele em ação em vídeo Qualquer hora eu mostro Mas esse ufo Realmente tá de parabéns Eu tava lendo Ele faz Ele tem uma vida útil De 10 anos Então realmente É uma coisa É um investimento Que, né Compensa o negócio Pra durar 10 anos E aí as máscaras Que vendem no Brasil São essa Make My Day Que é de ácido hialurônico E algas vermelhas Pra deixar a pele, né Com o glow e tal Para o dia E aí tem a máscara Da noite Que tem ginseng E óleo de oliva Para fazer a pele Ficar feliz Para a noite Muito da hora Esse rolezinho A segunda coisa Que eu queria mostrar Que eu incorporei Recentemente Na minha rotina Porque eu recebi Eu não sei Acho que tá na moda Aqui em Londres As marcas mandarem isso Essas faixinhas de toalha Junto com os Nos press kits E aí eu acabei ganhando Vários E tô amando Porque eu acho que faz Sei lá Ajuda muito Quando você vai fazer O momento cuidar da pele Tipo Coloca a faixinha E seja feliz Eu vou procurar Onde o que vende Faixinhas Pra pôr aqui pra vocês Eu nunca comprei No caso Eu apenas ganhei Bom Agora Ai Eu vou falar Do meu Babyliss Que é este aqui É um Babyliss Da GHD Que é uma marca Da Inglaterra Bem boa Tão vendo como ele é? Ele é tipo Um redondo achatado Cônico O meu Babyliss Antigo Ele era redondo Ele era cônico Mas ele era redondo E eu achei Que esse aqui Eu substituí total Porque a GHD É bem tecnológica Assim Eles tem um laboratório Mega Uou Cheio de pesquisa E tal Porque a ideia É você poder Arrumar seu cabelo Sozinha Com ferramentas Que né Babyliss Shopping Essas coisas Normalmente Estragam o cabelo Então com o mínimo Possível de danos Então ele não tem botão De temperatura Eles fazem na temperatura Que é ideal Para você conseguir O resultado Sem detonar o cabelo Então isso Eu achei bem legal Porque eu achei Que ele é mais tecnológico E achei Que ele faz Essa onda Mais desmaiada E mais descolada Inclusive já desmaiou Um pouco demais Tudo bem Eu vou prender o cabelo Porque essa é a próxima coisa Que eu vou falar Mas eu queria mostrar ele E aí eu filmei Um pouquinho Fazendo Para vocês verem Ele em ação Mas não tem muito mistério Né Babyliss Tipo Eu gosto de Babyliss Assim Que não tem aquela pinça Porque eu acho que Para fazer Em você mesma É bem mais fácil Então eu tipo Enrolo E aí Ele cai Uma onda Descolada Então vamos aí Solta o clipe Do meu processo De Babyliss Como ele tem esse formato Eu não faço O esquema O truque Que eu fazia antes De meio que descendo Porque senão Fica estranho Mas eu acho Que ele faz Uma onda Muito boa Aí eu vou fazendo Para um lado E para o outro Tipo Enrolando Para dentro E para fora Para dentro E para fora Então agora Vocês viram Meu Babyliss Em ação Agora a próxima Que eu vou mostrar Ainda de cabelo Eu sei que eu estou Devendo um vídeo De cabelo Mais completo Mas eu vou fazer Qualquer hora Hoje eu queria só Falar de algumas Coisinhas que eu estou Gostando Então Babyliss é uma E a outra É um acessório Que é esse aqui Esse elástico Eu ganhei de uma amiga É da Voa Voa Que é a marca Da Carol Bittencourt A Carol Bittencourt É modelo E ela é bem da época Que eu Enfim Comecei a trabalhar Como jornalista Eu lembro muito Da Carol e da Mari Nos backstage Do São Paulo Fashion Week Tipo Alguns anos atrás E aí a Carol Lançou essa marca E uma amiga minha Me deu de presente Beijos Mel Se vocês estiverem assistindo Esse aqui Ele é de veludo roxinho E aí Eu simplesmente Me apaixonei Por esse item Eu não sei como Que eu vivi até hoje Sem ele Porque assim Vou mostrar pra vocês Você pode Fazer um rabo Normal Né Tipo Fazer um rabo Seu rabo Fica assim Ótimo Meio sem graça Aí você pode Fazer um rabo Com O seu elástico Laço E Fica Completamente Emocionante Sério Olha que coisa Fofa Eu sempre Quando faço Penteado em vídeo Eu faço tipo De qualquer jeito Correndo E aí Algumas pessoas Falam Ah Ficou ruim Mas é porque É só pra mostrar Rapidão Tipo Sabe Ele faz O penteado Ficar Muito Mais fofo E emocionante Tô muito Apegada E também dá pra fazer Meio rabo Com ele Que fica fofo Demais Então assim Não sei como Vivi até hoje Sem este Elástico Colasso Também conhecido Como Chuquinha Ou Eu não sei como Que vocês chamavam É A gente fez até uma enquete Outro dia No dia de botê Mas o engraçado É que ele tem o nome É igual a pochete Que voltou Com outro nome Um nome em inglês Chique Porque daí a gente Né Reabilita o item Na moda Com o nome Chique Então a pochete Virou Belt bag Bolsa cinto E esse elástico Que eu chamava De chuquinha Quando eu era Adolescente Sei lá Criança Agora chama Em inglês Scrunchy Mas sério Eu tô muito Apegada Ao laço Então eu vou ficar assim O resto do vídeo Eu preciso arrumar Meu babyliss Eu fiz correndo Porque eu tava gravando Bom tudo bem Porque nem tá aparecendo O topo da minha cabeça Carol Você é maravilhosa Você arrasou demais Porque eu postei Daí ela Eu postei esse aqui Eu tava amando ele E aí eu Ganhei novos Obrigada Carol Obrigada Mel Por me apresentar Pra voa voa É muito engraçado Como as vezes É uma coisa Tão pequena Assim Um detalhe Realmente Que faz A gente ficar Tipo muito apegada Bom Vamos então partir Para o próximo item Desse vídeo A base cushion Que não é Exatamente uma base Oi? Como é? É assim Ela Tem muito menos cobertura Que uma base Mas é um outro produto Que eu estou realmente Muito apegada Eu tenho dois exemplos Para mostrar para vocês Vou começar com esse aqui Da Dior Que é a Dream Skin Cushion Capture Que é uma das linhas De skincare Da Dior Então ela é Um cushion Que faz parte Da linha de skincare Essa aqui da Guerlain Mesma coisa É o Abey Royale Que é uma das linhas De skincare Da Guerlain Be Glow Ela é um híbrido De creme Com cobertura Só que é muito pouca Cobertura Mas ó Tá vendo Que ela tem Uma corzinha E isso aqui É uma coisa Que eu estou Simplesmente Gamada Porque Quando você não Quer usar maquiagem É o produto Perfeito Essa aqui É a cor 000 Então ela realmente É praticamente Sem cor Ela tem FPS 50 E ela deixa A pele Tipo Viçosa Tipo Bela Então assim Por exemplo Agora que eu fiz Minha máscara Aí eu acho Que a minha pele Tá boa E eu não quero Muita cobertura Eu tenho usado Isso aqui Isso aqui E aí depois Eu passo tipo Um pouco de corretivo Normal Onde precisa E tal E não uso base Então é como se fosse Um primer Mas eu diria Que é o meu Sei lá Um primer Versão moderna O Be Glow Não tem FPS Mas ó Ele também tem Uma corzinha Então ele deixa Tipo uma radiância Na pele E aí esse aqui Eu uso A noite Então por exemplo Ontem Eu fui no cinema Eu passei o dia inteiro Em casa Aí eu fui no cinema Sei lá Era oito e meia da noite Então eu não queria Fazer maquiagem Pra ir no cinema Eu queria só passar Uma coisinha E aí é isso aqui Ele tava uma leve 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 uniformizada E deixa a pele Com um viço Assim de tipo Fui no spa Então realmente É um produto muito legal Pra usar Quando você não quer Tá maquiada Mas quer parecer Que tava no spa Já tem no Brasil Esse aqui O Be Glow Ainda não Mas deve estar chegando Eu tô amando Essa coisa de base Cushion Não sei vocês Mas é muito prático Tem a da Candice Berenice Também que eu mostrei Eu acho que eu só mostrei No meu Instagram Só que ela ficou em São Paulo Eu deixei praticamente Todas as minhas coisas Que eu levei Pra São Paulo Eu deixei Porque Eu vou voltar pra lá Daqui a dez dias O próximo item Que eu quero falar É a base Beyond Perfecting Da Clinique Porque eu fiz uma parceria Com a Clinique Pra produzir alguns conteúdos Com essa base E eu percebi Que eu nunca mostrei Ela aqui no YouTube A primeira coisa Que eu quero falar É a minha cor Porque muita gente Me perguntou E eu um pouco desligada Nenhum momento Dos conteúdos mil Que eu fiz Eu pus a minha cor Desculpa gente Às vezes realmente Parece que o Tico E o Teco Não conectam Mas a minha cor é a dois Alabaster Eu usei essa base Em alguns momentos Para fazer esse conteúdo Da Clinique Mas eu me apeguei Tanto nela Eu já tava Assim As primeiras vezes Que eu usei Eu gostei Mas como eu tenho Várias bases Eu gosto de Fazer rotação Mas essa aqui Eu me vi Usando Tipo de novo E de novo E de novo Por exemplo Acho que o Fashion Week É o melhor exemplo Eu levei ela Porque tinha um conteúdo No meio do Fashion Week Só que acabou Que foi a base Que eu usei Tipo Sei lá Nove dias de Fashion Week Eu usei ela Porque ela Tem uma cobertura Muito boa Mas que ao mesmo tempo Parece pele Ela tem uma coisa De ser base E corretivo Então se você tá Com muita pressa Dá pra usar só ela Aí eu faço Uma camada Primeiro Tipo aqui E aí eu só reforço Com um pouco mais Aonde eu quero corrigir Melhor Tipo Embaixo do olho E tal Mas assim Ela dura muito E ela Tem essa coisa De tipo Pele Que parece pele Sabe Mas com uma cobertura Bonita Então realmente A gente faz a parceria Mas o apego Não dura só Durante a parceria Na maior Parte das vezes Ó Então É real O negócio E aí eu queria Mostrar ela aqui Porque realmente É uma ótima base Faz tudo Pra quem Tá procurando Uma base dessas Que são basiconas Sabe Tipo Ela é fácil De aplicar Ela fica Mara Ela não é uma base Opaca Então se você tem Pele oleosa E quer uma cobertura 100% opaca Você pode usar ela E passar pó Por cima Ou talvez Alguma base Que tenha realmente Essa coisa De ficar mate Seja melhor Mas assim Eu acho que ela Fica tão bonita Parecendo pele Mesmo em quem tem Pele oleosa Eu já vi usando E assim Se você controla O brilho Tipo aqui Ela funciona Muito Muito bem Eu tô falando isso Porque eu sei Que sempre Base O pessoal da pele oleosa Sempre quer saber Mas fica bom Na pele oleosa E eu acho Que Não são só bases Totalmente opacas Que ficam boas Na pele oleosa Bom Agora eu tô passando Um corretivo Que não é novidade Que é o Radiant Cream Só pra dar aqui Um Toque na olheira E aí Eu vou Com ela mesmo A Viola Perfecting Eu vou Reforçar a cobertura Aqui ó Onde precisa Mas vou espalhar Com um pincel menor O bom de usar A própria base Com o corretivo É que não dá Aquela diferença De cor né Que as vezes dá Se o seu corretivo Não é exato Eu não estou Com uma das maldões Olha Tá um glow né Eu acho que esse glow Ele é resultado De um combo Sempre né A pele tipo Nunca é uma coisa só Que faz o efeito Eu acho que A máscara Com o Cushion antes E aí essa base Realmente deu uma pele Muito feliz Bom Eu vou usar A paleta da Hourglass Que vocês sabem Que eu amo Essa aqui É a que eles lançaram Pra celebrar Que eles estão Quase totalmente Cruity free Vários produtos Da linha Já são Cruity free E eles querem Num prazo Que eu esqueci Qual é Ficar 100% Então esse pó Eu sempre passo Porque pra mim Ele dá um efeito Photoshop Apesar de eu não ser Uma pessoa que gosta De passar pó Matificante No rosto inteiro Ele tem uma coisa De ser pó Mas ser luminoso Então especialmente Quando eu preciso Que a minha maquiagem Realmente dure muito De novo né A maquiagem dura muito É um combo De fatores Então uma base De longa duração Como essa Uma pele hidratada Porque daí A base não vai sugar Quer dizer Sua pele não vai sugar O que tem de água Na base E aí ficar craquelada Mesmo quem tem Pele oleosa Sua pele pode ser oleosa E estar com sede E aí você passa uma base E aí a sua pele Suga a água E ela craquela Então hidratar a pele É muito importante Pra você ter um resultado bonito Pra fazer o contorno Eu vou usar Esta paletinha aqui Dior Backstage Que também já chegou Aí no Brasil E ela É bem legal Porque bom Como toda paletinha Ela é muito versátil Eu poderia estar fazendo O meu contorno Com a própria paleta Dourglass Mas como eu quero mostrar Coisas diferentes Pra vocês Eu estou fazendo com ela Porque eu também Vou usar ela De sombra Eu tenho recebido Muitas perguntas E comentários Tipo no DM Do Instagram Quando eu posto Minha cara Minha cara Perguntando da sombra Que eu estou usando E ensina essa maquiagem E tal Eu já ensinei Essa maquiagem aqui Num dos últimos vídeos Que eu fiz E eu fiz também Um vídeo no IGTV Mostrando Mas assim Basicamente É um truque Que eu incorporei Pra sempre Bem como Realçar a sobrancelha Nessas coisas novas Que eu não fazia Que agora eu faço O truque Do côncavo quentinho Eu nunca mais larguei Tá E eu acho que isso É o que Tem chamado a atenção Porque muita gente Pergunta assim Qual é a sombra Que você está usando Na verdade Qualquer uma Que seja Um marrom Meio quentinho Meio rosado Meio avermelhado Ou o próprio produto Que você usou Pra fazer contorno Ou o bronzer Então eu vou usar Misturando essas duas cores Aqui ó Passa aqui Com um pincel De depositar Tipo esse aqui Da MAC Que é o 217 Clássico Fica meio bagunçado Aí pega um pincel Gordinho Que eu mostrei Fiz aquele vídeo Dos pincéis gordinhos Do truque de ouro Do esfumado Ou algo do tipo Eu pensei em tantos títulos Pra esse vídeo Que daí Eu não sei qual Que eu dei de verdade E ó Faz Espalha Esfuma Esse quentinho No côncavo Então é assim O côncavo Todo mundo tem Mesmo que você fale Ah mas eu tenho Pálpebra gordinha Então eu faço isso E depois não aparece Porque quando eu abro o olho Não tá mais lá Mas assim Tá lá Lembrando que a gente Não vive só olhando Pra frente Sem piscar Que é como a gente Faz pra tirar foto Você olha Você pisca Você se mexe Você olha pra baixo Você olha pra cima Você olha pro lado Então quando você tá Interagindo com outras pessoas Aquilo que você fez Vai aparecer Então pode fazer No côncavo E eu tenho a impressão Que esse truque Ele abre Dá uma impressão De olho mais Acordado Fica muito bonitinho E complementa Qualquer maquiagem Então eu tenho feito Isso sempre Tipo Primeiro passo De qualquer maquiagem Que eu vou fazer Usando o bronzer Ou o contorno Ou alguma sombra Rosada Marrom rosada Pra dar Essa esquentadinha Aqui Bom Eu tô Como eu comentei Esse vídeo É um apanhadão Randômico De itens novos Que eu estou usando Então eu tô me maquiando Ao mesmo tempo Que eu tô mostrando E aí agora O próximo item É esta paleta Da Chanel Com três itens cremosos Um corretivo Um blush E um iluminador Ela é muito mara Bom O corretivo Eu já fiz Mas eu vou mostrar Pra vocês O blush cremoso Que eu estou amando E também aproveito Para falar Deste pincel Que é o que eu tenho Usado Todos os dias Para passar O meu blush cremoso Porque o blush cremoso Dá um efeito Mais vivido Mais viçoso Mais de pele mesmo Muita gente tem medo De passar o blush cremoso Porque acha que vai sair Tudo do lugar E eu acho que o segredo É realmente encontrar Um pincel Que ajude nessa missão E este pincel É perfeito Para isso Ele é Da The Beauty Box E ele é o número F13 Como ele é bem levinho Do fiber Ele não arrasta O que você passou por baixo Obviamente que você não vai passar O blush cremoso assim Você vai passar com leveza Eu tiro um pouquinho Do excesso No dorso da mão Então eu pego direto aqui Tiro o excesso E Pincelo E fica esse efeito E aí eu vou Dar uma limpadinha Do pincel Na minha toalha Que eu sempre maquio Com uma toalha no colo Como vocês sabem E aí eu vou pegar Um pouco do iluminador E vou Passar aqui Isso tudo Que eu estou fazendo Com o pincel Você também pode fazer Com o dedo Mas eu acho que Realmente Quando você já passou Uma base por baixo O pincel Ele ajuda realmente A você não tirar O que está embaixo Ele é mais suave Que o dedo Então quando Eu não estou de base Por baixo Daí eu posso até fazer Com o dedo Mas se eu tiver Eu faço Com o pincel E aí eu vou usar O mesmo iluminador Aqui no cantinho Do olho Ops Foi muito Produção Mas é outro truque Que eu estou Amando fazer Que é iluminar Esse cantinho Também dá um mega Efeito Tipo Estou acordada Dormi mil horas Etc e tal Não é verdade No caso hoje É Finalmente eu voltei Para casa E pude dormir Mil horas Falando em Chanel Outro item Que eu tenho Para mostrar É este pincel Que virou O meu pincel Salva Dia a dia É o melhor pincel Para ter na bolsa Para retocar o corretivo Porque Ele tem dois lados Um lado É um pincelzinho Achatadinho Que você então Por exemplo Quando está com uma espinha rebelde Você precisa levar O corretivo com você E aí o que acontece Você leva o corretivo Na bolsa Mas aí Você precisa de um pincel Para aplicar Porque eu já Mostrei para vocês Em vídeo Que o melhor truque Para esconder espinha É usando um pincel Pequenininho Então Passou aqui E aí do outro lado Ele tem a outra coisa Que salva a correção Que é O pincel esfumador Do corretivo Então você pode Ou usar os dois Em conjunto Ou por exemplo Para passar Corretivo da olheira Vocês sabem Que eu gosto de esfumar Com um pincel mais gordinho Então esse aqui É o gordinho Esse é o achatadinho Eles fazem assim Você tampa E leva E leva Na bolsa Parabéns Para o pessoal Da Chanel Que fez esse pincel Maravilhoso Portátil E salva Dia a dia Aí Outra coisa Que eu queria mostrar Para vocês Dois Produtos de boca Que eu estou amando Um é esse Bepentol Protetor labial Diário Com FPS30 Vocês sabem Que eu não vivo Sem Bepentol Esse aqui Eu não vivo Sem Bepentol Eu durmo com Bepentol A pomada Toda noite Aí eu mostrei ele Aqui outro dia Naquele meu vídeo Das coisas que eu levo Na mala Mas eu achei esse aqui Muito mara Porque Primeiro ele tem FPS Que é ótimo Para o dia a dia É super importante Do mesmo jeito Que a gente protege a pele A gente tem que Proteger os lábios Mas ele parece Que já dá Uma coisa meio Rosinha Sabe Sabe aquela Que ele é branquinho E aí eu amo Esse efeito Meio tipo Já parece Meio que um batom Então eu estou gostando muito Ele chegou lá em casa Outro dia Quando eu ainda estava no Brasil E eu amei E aí o outro Que eu estou amando Que eu tenho feito assim Um por cima do outro É o Plump and Glow Gloss Da minha amiga Alex Steiner Que lançou essa linha Maravilhosa Com a Primark Cara Ela arrasou muito Os produtos custam Todos entre 3 e 5 pounds Que é tipo Surreal Né De bom Esse preço Tá bopando a linha Tem muitas coisas legais Tem esse outro Que eu trouxe aqui também Para mostrar A linha é a máxima Mostra Que são 5 linhas Tipo Sublinhas E esse é o Hydration on the go Então ele parece um lip balm É do mesmo tamanho Tipo um tamanho super bom Para levar na bolsa Mas ele é Um hidrater Um Sei lá Hidratante Faz tudo Sabe assim Levinho Para você ter na bolsa E hidratar O que precisar Se o rosto Ressecou Passa ele A mão Passa ele Cutículas Sei lá Qualquer coisa Que ressecar É muito bom Para levar Também no avião Porque no avião Sempre resseca tudo E eu estou amando Esse aqui Mas a linha é muito legal Tem na Primark Do mundo inteiro Recomendo muito E aí eu vou assar O gloss Para vocês verem Ele tem um efeito Zinho plan Também tem uma corzinha Que fica muito lindo Bom E aí a última coisa Que eu quero mostrar Porque eu acho Que esse vídeo Já está longo Né Já está bom Esse esmalte Que não é o que eu estou usando Porque eu estou Só de base Mas assim Eu me apaixonei Por esse esmalte O único motivo Que eu não estou com ele hoje É porque quando eu fui fazer Minha unha em São Paulo Eu esqueci de levar Então eu só passei base Basicamente porque eu falei Se não é aquele Eu não quero nenhum Eu estou realmente obcecada Ele é um cinza É da Marc A linha da Avon E aí o meu Eu ganhei aqui na Graterra E ele chama Moonstone Aqui Mas descobri que ele existe No Brasil E ele chama Cinza Lunar Ele dá um efeito Eu vou pôr uma foto aqui Para mostrar ele na unha Mas assim Ele é um cinza clarinho Que às vezes fica meio azulado Para mim assim A sensação que eu tenho Quando eu estou com ele É que ele poderia ser um bege Super neutro Só que ele não é Mas ao mesmo tempo Ele não é um cinza escuro Eu não sei Me apeguei Então assim Vou passar ele de novo amanhã Quando eu vou fazer minha unha de novo E a minha vontade É de usar ele todos os dias Eu não achei ainda um parecido Então se alguém tiver Recomendações Porque né É uma cor muito mara Que eu acho que deve ter Mais por aí Tudo que eu achei É cinza mais escuro Ele não Ele é um cinza claro Meio azulado Muito lindo E eu acho que é isso Gente Assim Eu teria mais coisas Para mostrar Mas eu vou parando por aqui E aí nos próximos vídeos Eu vou pondo as próximas coisas Em prática Temos sombras com brilho Umas coisas mais emocionantes Mas como hoje é domingo E eu queria fazer uma maquiagem Meio nadinha Eu vou ficar assim mesmo Eu tô com muita saudade De ficar aqui em casa Gravando vídeo Nos vemos no próximo Tchauzinho 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 A CIDADE NO BRASIL